Eu vejo o perigo para Daniel Sun numa luta para salvar uma baleia das garras de um capitão sem alma. É afundar ou nadar? Karate Kid! Karate Kid! Karate Kid! Karate Kid! Karate Kid! Karate Kid! Falei enlouquecida a fundo ao quarto barco. Tá, aqui o anúncio diz que o barco de pesca está precisando de três homens fortes, não de dois homens e uma mulher. Não importa! A pesca! Karate Kid! 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 Vá até lá e mostre aqueles idiotas o que é direita e esquerda. Sim, capitão. Agora ande e põe-me a bordo. Eu vou pegar os três primeiros homens aptos que responderem ao anúncio. Permissão para ir a bordo, capitão. Ei, calma, calma aí. Eu não quero saber se estou com pressa. Eu não tenho jardim de infância flutuante para levar você. E também não tenho asilo de velhos para ele. E além do mais, vocês não são três. Sim, vamos sim, capitão. Taki e Tamura estão se apresentando para trabalhar. Cuidado, o engradado está caindo. Afaste-se, gente, afaste-se. O que é? Tudo bem, garota? É claro que está tudo bem. Quando eu precisar de ajuda, eu peço. É menina. Eu quero dizer, é menina. Acho que essa viagem de barco vai ser mais divertida do que eu pensava. Obrigado por salvar a minha filha. Eu acho que posso aproveitar você. Mas não sei sequer os seus amigos. Amigos trabalhadores aprendem depressa. É, tá. Veremos. Então é a filha do capitão. Estou sim. Por quê? Algum problema? Não, não. É apenas uma surpresa agradável. Só isso. Não vai achar tão agradável assim quando a viagem estiver terminada. Agora vai trabalhar, Siggy. Sim, papai. Eu quero zarpar imediatamente. Isso é agradável? Não era exatamente isso que eu estava querendo, Daniel. Não esquenta, Tag. Não esquenta você, Daniel-san. Estamos todos no mesmo barco. É, eu sei. Mas o que aconteceu com aquele romance que eu sempre lia nos livros? Posso fazer alguma coisa por você, senhorita? Não. Talvez tenha mais sorte em chamar atenção se não exagerar tanto. Esquece, senhor Miyagi. Essa garota aí é um iceberg ambulante. Como o meu pai dizia, é preciso olhar além da ponta do iceberg para ver o que está por baixo. Se o papinho aí já terminou, eu tenho um trabalho para vocês. Ah, debaixo desse iceberg aí só tem gelo. Olha aí, ó. Guarda o resto dos mantimentos na copa. Nossa, mas o que é isso? O que aconteceu com os homens de verdade, hein? O que é isso? Eu não devia ter contratado vocês. A última coisa que queria em meu barco era uma mulher. Mas ela também é mulher. É diferente, ela não é inútil. Eu posso fazer qualquer tarefa que me mandar fazer, capitão. E fará isso, garota. Agora já para a copa. Mas... Capitão! Veja, ela apareceu! O quê? Depressa! Abra o engradado! Mas o que está acontecendo aqui? E ele avistou um cardume de peixes? Apenas cumpra as ordens, marinheiro! Eita, não! Mas o que é isso? O que parece ser um arpão para baleias. Mas eu pensei que isso fosse um barco de pesca. Nesta viagem, não. Há recompensa para quem pegar a baleia. E eu pretendo recebê-la. Capitão! Capitão! Ela está indo embora! Veja! Ela está indo embora! Eu quero o arpão dirigido para aquela baleia. Já! Isto é uma ordem. Vamos, menina. Saia logo daqui. Ela foi embora, capitão! Olaf, prepare o arpão. A gente vai atrás dela. Eu tinha razão. Você não serve para a vida no mar, Daniel. Se destruir aquela baleia que eu preciso para servir, tem razão. Eu não sirvo. Bem, agora chega de conversa. Vamos! Vamos! Todos ao trabalho! Por um instante, eu quase peguei a cig. Eu pude ver nos olhos dela. Quem sabe um coração quente dentro daquela frieza toda. Cuidado, Daniel-san. É mais fácil pegar peixe em águas calmas do que num mar de tempestade. O que vamos fazer, Sr. Miyagi? Nós estamos num curso para o Oriente na direção em que vimos por último a baleia. O que me surpreende é que toda vez que eu a vejo, ela some de repente. Vai ver que tem um motivo para ela sumir. Talvez ela saiba que está sendo perseguida. Você fala como se ela tivesse inteligência. Tem apenas toneladas de gordura. Não é só gordura. As baleias são pacíficas e mais próximas da inteligência humana do que qualquer outro animal. Eu não estou com tanta fome assim. Desculpe. O ataque está certo. Não estamos falando de um peixe qualquer, Capitão. Mas se você não tem estômago para nada, fique lá embaixo. Eu perdi o apetite. Eu perdi o apetite. Segue. Substitua Olaf na guarda da baleia. Sim, Capitão. Eu acabo isso mais tarde. Marujos, de primeira viagem. Marujos, de primeira viagem. Vem. Me deixe em paz. Eu tenho que trabalhar. Que marinheiro você é, hein? Você está rindo, mas acho que você liga para a baleia. Você só não quer admitir isso. Eu não quero falar sobre esse assunto. Não! Socorro! Segue! Você está bem? Você é bem ágil em uma emergência. Eu salvo a sua vida pela segunda vez. É só isso que tem a dizer? Ah, é. É claro. Obrigada. Segue. Você devia estar de guarda. Desde que colocou os pés na embarcação, só causou problemas. Olaf, amarre a carga. Mas, papai... Capitão, Daniel estava cumprindo o seu dever. Ele salvou... Eu quero que fique de guarda. Isso é uma ordem. Sim, Capitão. E você? Quero que vá para a sala de rádio e escute as previsões de tempo. Se acha que pode fazer isso. Eu posso fazer o que o senhor mandar, Capitão. Eu espero que ainda haja tempo para retirar a relíquia da baleia, Sr. Miyagi. Sim, Takisa. Miyagi espera também. Miyagi, siga-me. Há uma tempestade a caminho. Precisamos amarrar tudo. Você, volte para a copa. Há pratos para lavar. Precisamos fazer sacrifícios para encontrar a relíquia. Você é o professor do garoto. Deve ensiná-lo a respeitar a autoridade. Ensinar respeito é bom, mas chega o tempo quando o estudante precisa pular na profundeza sozinho. É afundar ou nadar. Tudo bem, desde que ele não leve o resto da tripulação com ele. Principalmente imediato. Não meta minha filha nisso. Eu assumo agora. Vem, Capitão. Miyagi fala de um pescador para outro. Filha gosta peixe. Se mantiver linha muito curta, peixe grande escapa. O que é que você sabe de se ganhar a vida no mar e de se criar uma filha sozinho? A recompensa vai resolver nossa vida. O lugar desta mulher não é na cozinha. Nós chamamos de copa. Se você está querendo me dar ordens, é melhor voltar e então... Mas eu não vim aqui para lhe dar ordens. Eu só quero conversar de mulher para mulher. Aqui fala Bonnie. Longitude 64. Longitude 128. Que tédio! Ei, isso aí é rock and roll! Será que já tem bar pra essa dança? Ah, não. Eu estou livre. Nossa, você? Ah, fica quieto e dança. Sim, senhor. Ah, quer dizer. Eu não entendo. O que aconteceu com uma arugem pesada? Ah, ele está de folga. Essa aqui é outra cig. Aquela que você me ajudou a enxergar. É, mas ela sempre esteve lá e você que não sabia disso. Há um outro lado para a baleia também. É por isso que viemos para cá. Acha mesmo que a baleia que atacou esses barcos pode ter engolido as líquidas? O senhor Miyagi acha que está dentro da baleia. É por isso que ela está agindo tão descontroladamente. Olha, eu não sei se entendi direito o que você está dizendo, não, mas... Eu acredito em você. O que foi isso? A tempestade? Não é a tempestade! É a baleia! Eu deveria estar de guarda. Eu tenho que falar com o meu pai. Siga, espere. Você não precisa obedecê-lo. Lute por aquilo que você acredita. Toda a tripulação não converte. Valeia este bordo. Afrontem as redes. Eu manejo o arpão. Papai, não pode matar a baleia. Você deveria estar de guarda. Não deveria estar numa festa. Desobedeceu minhas ordens, Marujo. Eu não sou o Marujo. Eu sou a sua filha. Eu tenho sentimentos, papai. Siga, pense na recompensa. É a realização dos nossos sonhos. Dos seus sonhos. Mas e os meus? A baleia! Siga, ajude a tripulação com as redes. Não! Eu não posso ajudar a matá-la. É por causa daquele garoto que encheu sua cabeça com essas ideias, não é? Aquele garoto é meu amigo. E eu não tenho amigos há muito tempo, papai. Eu não digo a ela o que deve fazer na vida. Nem o senhor deveria dizer isso pra ela, capitão. Escuta, papai. Por favor. O senhor Miyagi sabe tornar a baleia pacífica novamente. Isso é uma loucura. Deixa ele tentar, a não ser que a recompensa signifique mais para o senhor do que a sua filha e a baleia. É. Ela está querendo destruir o meu barco. Eu vou pegá-la de qualquer jeito. Ela é minha. Finalmente. Agora será minha, seu monstro raivoso. Papai, não! Pare. Deve soltar o arpão já. O poder da baleia agora está em você. Não admito que alguém me dê ordens. Tem que me ouvir. Quanto mais ficar raivoso, a raiva aumentará na baleia. Deve soltar o arpão já. Veja, capitão. A baleia está nos atacando. Prepare as redes para jogar nela. Deixe-a ir, capitão. Ela está possuída. Ela vai nos destruir. Por quê? Você ousa me desobedecer? Por favor, papai. Pare. Agora vou acabar com você. Joguem as redes. Deixe-o. 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 Você está na baleia? Deixe-o. 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 Preciso pegar a relíquia antes de que seja tarde. Você não vai levar a melhor baleia. Papai! Papai, solte o arpão! Está deixando ela mais zangada ainda. Space, eu já estou indo. Agora eu sou o seu dono. Meu dono! Socorro! Eu não consigo me soltar. Senhor Miyagi! Senhor Miyagi, cuidado! Senhor Miyagi! Senhor Miyagi, pegue a relíquia, agora ou nunca! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 12, 14, 14, 14, 15, 15. Calma! Miyagi não quer machucar você. Ele quer apenas fazer você tossir. Papai, por favor! Papai, me ajude! Papai! Sig! Senhor Miyagi, socorro! Aguente mais um pouco, Daniel-san. Ei! O que está acontecendo aí? Ela vai nos atacar! Abandonar o navio! Não! Não vai nos atacar! Está ajudando! Joguem a corda! Minha filha está salva! Sim, agora solte a baleia. Assim se liberta ao mesmo tempo. Mas e a relíquia, senhor Miyagi? Não se pode ganhar em tudo. Eu sei como é, Miyagi. Eu posso ter perdido a recompensa, mas encontrei minha filha. Olhe! Ela voltou para se despedir. Acha que a baleia sabia mesmo que estava nos salvando, papai? Eu gostaria de acreditar nisso, Sig. Queira-se que foi! Eita! Agora! Acha que foi! Acha que foi! O que você fez? É! 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 Quão é? É! 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 Legenda Adriana Zanotto